E agora nós vamos mudar de assunto, porque não são todos os lugares da cidade que trazem pra gente toda essa alegria. Tem muitos lugares marcados por tragédias e lugares que é preciso estar atento, porque algumas coisas precisam ser feitas pra que o ambiente daquele local melhore. A Márcia Fernandes, ela está aqui com a gente, mas ela foi com o Edipolo a visitar três pontos famosos de São Paulo. São pontos considerados mal assombrados. Vamos ver o que ela encontrou por lá, depois nós voltamos pra falar com ela sobre outros locais e também pra comentar o que ela viu nesses pontos. Construído em 1892 para ligar o Centro Velho à Cidade Nova, o Viaduto do Chá, tradicional ponto histórico de São Paulo, ficou conhecido durante décadas como Viaduto da Morte. Localizado sobre o Vale do Engabaú, que em Tupi-Guarani significa Águas dos Maus Espíritos, o lugar, segundo Márcia Fernandes, abriga até hoje almas castigadas. A sensitiva que há 40 anos diz ver e conversar com os mortos, afirma ser comum a presença de espíritos suicidas vagando pelo local. Quer dizer, esse é um lugar onde... Vale de suicidas, eu diria. Onde lá embaixo existe um buraco negro chamado Vale de suicidas. Os suicidas são um vale que... é um portal, como se fosse uma porta, mas para suicídio. Aqui se dá... olha, eu tô tonta. Eu quero que vocês saibam o seguinte. É impressionante ser que já passou pelo Vale do Engabaú ou vai passar. Faz esse teste. A pessoa... olha, eu tô tonta, você tá vendo? A pessoa, ela entra... quando ela entra no vale, ela entra com uma hipnose, ela só volta a pensar na vida dela quando ela sai. Quer dizer, lá da ponta onde o polo tá mostrando a lei... A pessoa, ela não consegue pensar. Então, se você tá aqui e já tá meio mal da tua cabeça, aí que você sente isso. A mesma sensação Márcia Fernandes diz sentir na Cracolândia, área degradante do centro da cidade. Há 20 anos, o lugar serve como ponto de concentração de traficantes e usuários de drogas. Um levantamento da polícia apontou mais de 100 bocas de fumo na região. Para a sensitiva, o lugar pode ser considerado como uma verdadeira sucursal do inferno. Nós temos um governo paralelo ao de Deus no planeta. É que é do demônio, mas a gente até sabe quem são, são os dragões. Não é que é dragão, porque é dragão. São homens, são seres como Hitler, Mussolini, que matavam as pessoas. E que faziam as coisas horrorosas, como os nazistas, etc. O que que aconteceu? O que que acontece? Olha aí, você é uma criança que tá aparecendo no livro. O que que acontece? Eles estão mortos. Eles ficam no universo e eles precisam do quê? De energia vital, ou seja, ectoplasma. E o que que eles fazem? Colocam as pessoas em estado de coma, no hospital. Ou colocam as pessoas drogadas em cocaína e crack, que é o que eles gostam. Difícil, né, Márcia? É, pra mim é muito difícil. Tem três coisas horrorosas em cima dele. Você tá observando aqui, Márcia? Tem três dragões em cima dele. Eles sugam aqui e sugam aqui. Então, e outra coisa, hein? Pode acreditar. Eles colocam o chip aqui, colocam o chip na parte de sexo desses jovens, fazendo com que eles se prostituam. Até mesmo o bairro mais oriental de São Paulo não escapa a fama de assustador. A começar pela Capela dos Aflitos, que data do século XVIII. Há quem acredite que o templo, localizado na pequena rua que leva o mesmo nome da igreja, é em função das centenas de escravos assassinados aqui. Aquele altar pegou fogo sozinho. Aquele altar. Vamos mostrar aqui, Paulão, que nós estamos num local muito procurado aqui por pessoas religiosas que vêm até esse local procurar graça, procurar oração, procurar conforto. E nesta igreja que nós estamos entrando agora, que foi construída no século XVIII, as pessoas antigamente, principalmente os escravos, eles eram enforcados. E há relatos de que muitos deles até foram colocados debaixo da própria igreja. Quer dizer, hoje o solo da igreja existe. É um cemitério. É um cemitério. Tudo bem se ele é um cemitério. Não tem problema nenhum ser um cemitério. O problema é ter almas tristes ali, né? Então, o que a gente recomenda é que venham com critério. Por exemplo, quero mostrar aqui, ó. Cubram a cabeça para entrar numa igreja assim, tá? Não é assim que a gente entra. Calma aqui, gente. Aqui tem almas e os enforcados. Então, você que quer vir, que tem fé, venha sim. Peça para eles, mas com bastante critério e não na sua casa. Eu olhando isso aqui para trás, é terrível. Eu acho assim, é chão. É chão de terra. É gente enforcada, pendurada. É homem me olhando, querendo me bater. É homem branco dando chicotada. É homem negro sendo enforcado. É muita gente. Tem mais de 200 pessoas aqui. O local dos sacrifícios era onde está hoje a Igreja dos Enforcados. De frente a ela, no antigo Largo da Forca, onde foi construída a Estação Liberdade do metrô, estaria parte do cemitério que começa na antiga capela. Aqui reza a lenda que os espíritos dos escravos saem à noite para assombrar a região. Se eu entrar nessa igreja muito alegre, eles não vão me ver, não. A partir do momento que... E é difícil estar alegre, porque o povo, em geral, está triste. Mas a pessoa que consegue ficar acima do humor, que é ruim na maioria das vezes, ela não, entre aspas, pega nada. Aos que acompanharam o passeio assombrado e ainda estão na dúvida se o que foi mostrado aqui é real ou imaginário, a sensitiva diz para não abusar e recomenda a cautela. A igreja tem mortos, é diferente. Em Agabau tem mortos. Lá no Cracolândia não são os mortos, são as almas das trevas, o que é pior. Agora, entrar alegre, sair alegre, Salmo 91, banho de sal grosso, daqui para baixo, duas vezes por semana, porque pode queimar a aura se você tomar mais. Não pode queimar, você queima a tua aura com muito sal grosso. E assim, orar, né? Salmo 91 é universal. Eu acho que é por aí.